Aí galera, chegamos aqui, fazendo do meu cumpade, ó Tá tendo pagode ali pelo jeito, cara Os caras já tão jogando truco, pelo jeito Rolo e confusão Falei? Ó, sem vergonha, até tomando teré esse cara aí, cara Vixe, formação de quadrilha Bom dia, ó, e aí? Bom? Bom demais, ó É, acompanha lá no YouTube, lá Agora tô do canal do YouTube E aí, bom? Mas rapaz, já tá mijando aí, ó Ó Ó Ah, os vagabundos aqui, cara Formação de quadrilha Aí, cara Formação de quadrilha Agora eu sou YouTuber, cara Eu tenho que filmar bem no vlog É, cara, e aí, cara Cadê o truco? Cadê a carne? Não, não, não Hoje é familiar, é ambiente família Porra, o gris Então, gurizada, eu vou parar agora Que agora as conversas começam aqui, né Depois a gente volta aí Aí, agora né, tá na caminheta de Granfino, ó 2020, pá Né? Acho que não passa o acidente aqui que tá aí É, tá embaçando aqui Aí 2020 Teto preto, Granfino e Ana Soja, ó Uh, uh, uh Ó Caminheta nova Olha que trânsito louco, ó Vem atolando, maluco Passando veneno lá, ó Ó Ó Ó o pipim dessa caminhonete aqui Tem que andar, né? Não, não Olha lá Ó, tá tudo fechado, ó Eu vou escorar aqui na porta, ó Não tô escorado, ó Ó, Bioto Aô, vai bater Ó Vou escorar na porta, gurizada, ó Escorei na porta Já aparece lá que tá aberto Filma aí o painel, mano Eu vou escorar na porta, ó Desescorei Desescorei Porta, parece aberta Já mandaram na manutenção, né, meu irmão? Já Ó, vou escorar Olha, levanta a luz aí, ó Ó, escorei Não pode dormir no carro Senão fica pitando e a luz do carro fica acesa, ó A luz do carro fica acesa, Leonardo, ó Escorei Falou pra você parar um pouco, tá ventando Aí você vai lá, um bufado aí Olha aí, gurizada Vida de lavoreira é diferente do pecuarista, tá vendo? E a lanterna, mais forte que os leds da máquina? Tá louco Eu vou tá vindo, não Eu tô doido pra ver essa lanterna, bicho Nunca vi ninguém que comprou O Manão falou O Coisa tem Quem? O Tales Tem? Eu fui mandar pra ele, ele falou Dessa daqui, que isso aqui é, ele tem bludo pra vir Tá aqui, velho Cadê o Mancó? Então é isso aí, ó O recado pra Toyota O caminhonete já foi pra conserto Na concessionária, ó Caminhonete de 2020 Ó, relou, dá pau Tirou, volta Relou, dá pau Caminhonete zera 2020 M20 Chega lá o filme pra vocês Que eu não vou descer agora, não Hilux 2020 É Tá com Um pouco mais de 50 mil quilômetros Caminhonete aqui do serviço aqui do pai do meu amigo E olha só O problema que ela tem Vou encostar na porta, ó Encostei Peraí Olha lá Ó Tô só encostado na porta Impressionado Como você encostar na porta, entendeu? Ó Ó, vou encostar na porta Eu encostei Tá vendo que a porta tá aberta, entendeu? E fica a luz acesa Se você anda, fica uma pitação Ó Ó Tirei a mão Coloquei a mão Tirei a mão Coloquei a mão Coloquei a mão Já foi Pra concessionária Certo? É uma SRX M1920 Certo? Tá aqui a caminhonete, ó Ó Entendeu? M1920 a caminhonete Ó Vou fazer em outra porta Vamos ver se vai fazer Ó M1920 não M1919 Ó Encostei Ó Forçando mesmo Ó Eu não pode, cara Não pode Já foi pra Pra concessionária Falaram pro Pro proprietário Que teria Sido sanado O problema E não foi, cara Tava analisando aqui Parece Ó Fica aqui Se você empurra Criou uma folga aqui Tá vendo? É esse aqui que controla Soltei Acendeu Apertei E apagou Então se chegar Mais pra frente Ele vai parar Só que a caminhonete é zera A caminhonete é zera Não podia fazer isso aqui, né? Na concessionária Falaram que arrumou E não arrumou nada Isso aqui, ó Isso aqui, ó É só ele trocar Essa pecinha aqui Manda eles trocar Essa peça daqui, ó É esse negócio aqui, ó Porque não pode A caminhonete é zera, pô Aham Tem que reclamar lá Na hora que você deixa De fazer alguma coisa Eles reclamam Pode fechar o vídeo de trás Que vai empoeirar tudo Falou, Valter Falou, obrigado Tchau, tchau Tchau Tchau